Na área rural da cidade de Mantena, a polícia militar prendeu um homem por cometer o crime de tráfico de drogas. Os entorpecentes estariam em uma casa, enterrados nos fundos do lote, próximo a uma árvore, sendo duas barras de maconha, pesando quase meio quilo. O homem disse que seria para o consumo próprio. Já dentro da casa, foram apreendidas 11 buchas do mesmo entorpecente. O soldado da PM, John Wesley, gravou um vídeo. As equipes deslocaram até o local e localizou duas barras de maconha, mais 11 buchas de maconha. Diante dos fatos, o autor foi preso. Juntamente do autor, a equipe recebeu informações de que um outro indivíduo teria levado esse entorpecente até o local. Essa pessoa também foi presa. Os autores foram encaminhados à delegacia de polícia de plantão e governador Voladares.